Então, vamos lá, sobre atualizações do... Ah, meu Deus, como assim, Bel, você ia no show de Viena? Eu tô querendo, eu tô flertando com esse surto, nem tão surto assim, de naderas da Europa há um tempinho. Ah, por que na Europa? Porque nos Estados Unidos não tem nenhuma condição, primeiro porque eu não tenho visto, segundo, porque o ingresso tá 30 mil reais. E não é brincadeira, não estou... Ah, nossa, tá inventando, não. Tá isso mesmo. O mais barato que eu achei lá, inclusive, foi 10 mil. Pra mim ainda é bem caro. Não pagaria, então não. E aí, em Viena, eu tinha achado um ingresso que era relativamente barato, tava entre, tipo, 800 e pouco, 900, um ingresso, um valor normal de ingresso de show, sabe? E aí, eu tinha achado uma pessoa que tava vendendo e tal, e já tava conversando, comecei a conversar com ela. Só que, quando eu fui procurar, tipo, antes, eu fui procurar o ingresso primeiro, sabe? Então, depois eu fui procurar a passagem, tava muito cara. Tava muito cara, muito cara, muito cara. E aí, eu já falei pra vocês que eu ativei, né, o negócio das passagens, pra ver se pra Viena, pra Polônia e pra Londres ativava algum, sei lá, promoção. Só que não teve. E aí, em Viena, em específico, tava muito mais caro do que em qualquer outro lugar. Eu fiquei assim, tipo, girl, sabe? Não tem como, mano. Eu ativei esse alerta, não recebi. A passagem tava muito cara, então eu só cancelei com a gringa. Falei com a gringa, ah, não vai dar e tal. Mas foi, tipo, assim, a gente chegou a trocar Paypal, a gente chegou a... Eu cheguei, finalmente, basicamente, na negociação, sabe? E aí, como a passagem tava muito cara, eu falei, ah, não dá. Quem sabe outro... não sei, em outro momento, sabe? De Egbrito, it's so confusing. Concordo. É, então, Nils, tá louco? A passagem tava... Ai, mano, eu não me lembro quando tava, mas tava, tipo assim, mais de 8 mil reais. Sabe? Tava um negócio absurdo, assim, que jamais, 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 jamais pagaria. Tem como. Só se eu fosse muito rica, né? Pra Londres, então, eu tô conversando com algumas gringas, sabe? Mas não é nada certo ainda. Tipo, eu não tive passagem... Eu não recebi alerta de passagem barata também, pra Londres. Eu recebi um alerta, só que a passagem não tava tão barata assim. Então, eu só desconsiderei. Mas eu tô conversando ainda pra conseguir ingresso. Porque, pelo menos, se eu tiver ingresso, qualquer coisa eu vendo. Eu tentei... Eu conversei com duas gringas já, que acharam que eu nasci ontem. Ou que eu não sou brasileira, que já tentaram me dar golpe. Eu tô conversando com uma gringa e com duas beldades. Mas tiveram duas beldades também, que iam pros shows de Londres e não vão conseguir. E aí, eu tô conversando com elas ainda. Só que, tipo, semana que vem, sabe? Eu tô tentando lembrar da minha psicóloga batucando na minha cabeça, falando... Ai, o famoso... Eu não tenho, mano, esse bagulho. Eu procurei lá na Nubank e, tipo, não tinha. Pelo menos, até onde eu sei, eu não tenho. Eu sonhei que ia assistir você jogando esse jogo que tem pesca e que dá pra construir casa. Você ia gostar. É um se riu, mano. Eu não tô muito na vibe de jogar esse jogo, casinho. Vou te falar. Uma passagem aqui de Portugal até um país aqui do lado, tá tudo acima dos 300 euros. Parece pouco, mas... Ah, como é bom se ferrar em todos os lugares. Tá louco, mano. 300 euros deve ser, sei lá... 500 mil reais. É, eu queria muito ver o ato do Torture Poets, né? Lá fora. Queria muito, 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 muito ver. Mas aí, querer não é poder, né? O famoso querer não é poder. Não, eu tenho outra conta no Banco do Brasil, mas é unicamente por conta do meu financiamento. Dá pra ativar no Google Flights, na Decolar, o Arquimístico. Dá pra ativar nesses sites que vendem passagem, tipo... É tipo o Zoom das passagens, sabe? Que pega de todos os sites e coloca ali. Mas eu também dou uma olhada, às vezes, nos sites da própria companhia. Eu olhei na British Airways, olhei na Latam, porque a Latam tem voo direto pra lá também. Eu não quero ir nos Estados Unidos, porque são muito mais caros. Eu tô tirando o visto agora, tipo, tô começando a ver as coisas do visto e tal. Mas sairia muito mais caro pra mim, porque tá muito caro. Tá, tipo, muito, muito, muito caro mesmo o valor da DERAS lá fora, sabe? Nos Estados Unidos, em específico, tá mais caro do que pra Europa, pra tu ter noção. Canadá tá muito caro. Tá muito caro, gente. Onde você achou as pessoas vendendo? Eu coloquei no Twitter, né, que eu precisava. E algumas pessoas entraram em contato falando que tinham. E aí eu ativei a minha DM também. E a minha DM do Twitter é fechada por motivos óbvios. Mas aí eu deixei aberta nesse período de tempo. Aí algumas pessoas mandaram. Outras pessoas... Eu entrei em contato pelo Twitter do Taylor Eras Resell. Uma coisa assim. Que é um bagulho que eles fazem todo um negócio verificado. Vê que a pessoa tem o ingresso mesmo. E aí sim, eles colocam pra vender. Só que lá é, tipo, impossível de comprar. Eles anunciam uma data, já tem 300 replies de pessoas querendo. Sabe? O Leon e a Nilce olharam... Os preços estavam um absurdo no Canadá. Então, eles falaram que shows lá são bem caros. Então, quando eu olhei, eu falei... Não, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Tu vai me perdoar, mas isso aqui não existe. Tava, tipo, papo de 20 mil reais, assim. Muito mais caro, tá ligado? Ao assinar algum programa de pontos, não precisa ter cartão. Mas ajuda se tiver a livelo da ponto de graça. Só de comprar no site até Uber. Eu vou atrás disso depois. Estarei indo atrás disso depois. Belgo mandou 10 reais e 13 centavos. Veio rapidinho. Beleço assinar algum programa de pontos. Ele precisa ter cartão. Mas ajuda se tiver a livelo da ponto de graça. Só de comprar no site até Uber. Obrigada, Luar, pelo seu inviabilidade, Bel. Agora tem. Não, sobre o negócio de Viena, gente. O que aconteceu? Começou aquele escarcel no início, né? Jogstrap Underline do Underline de Teus enviou 50 bits. Bel a no Bank Shop. Aba com desenho de sacola no app. Tem um programa de cashback com a Gol. Não é de graça, mas pelo menos é um dinheiro de volta. Eu não achei que valia a pena. Eu já usei. As coisas comparadas, pelo menos, estão bem mais baratos do que os direto. Às vezes, metade do preço. Eu já usei. Eu já usei. E eu não achei que valia a pena o Jogstrap. Não achei real, assim, que valia a pena. Sobre o que aconteceu com os shows de Viena. Lupizito, obrigado pelos 27, tá? Beijo pra você. É óbvio que foi a coisa certa a se fazer, né? Não preciso nem entrar nesse detalhe do porquê. Sei lá, do porquê que cancelaram. Óbvio que tinha que cancelar. Só que ficou um sentimento muito amargo. E naquele início começou um surto. Que eu comecei a ficar nervosa, mano. Ai, 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 me little butterfly. Mandou 10 reais e 13 centavos. Oi, mãe. Depois desse jogo de hoje, vou chegar no açougue pedindo me ver três tiros na cabeça. Ai, eu também. Eu queria muito, my little butterfly. E obrigada pelo donate. Nossa, queria horrores. Beijo, André. Se cuida. Não, mas falando sério. Eu comecei a ficar agoniada por conta das pessoas ficarem surtando em cima disso. Tipo, não passou... Sei lá. O anúncio tinha acabado de sair. As pessoas já estavam, tipo, querendo emitir opinião sobre... Por isso que ela não fala de política. Ai, os outros falando. Ai, por isso que ela deveria falar. Por isso que não sei o quê. Meu Deus, as pessoas estão cheias de opinião o tempo inteiro. Que saco. Entendeu? Tipo, como era um negócio mó sensível. Mó... Ai, eu fiquei me perguntando como que a pessoa consegue pensar nisso antes de só ficar triste. Tipo, eu só fiquei triste, cara. E aí, lá no servidor, começaram a vir um povo, tipo, surtar também. Porque esse... O povo que, por exemplo... O povo que fica... O povo que fica no Twitter quase sempre. Ele tem essa tendência de levar coisas que estão sendo pauta no Twitter. Lá para o Swifting. Tem coisas que tudo bem. A pessoa usa Twitter, fazer o quê? Beleza. Aí tem outras que só existem no Twitter. Que a pessoa fica levando para lá e não tem... Não tem porquê. Entendeu? Eu tive que fazer um textão gigantesco falando... Gente... Ai, porque estão dando hate na Taylor. Gente, ninguém estava dando hate na Taylor ali. No Swifting. Que é o nosso... Que é o que importa, tá ligado? Ai, foda-se que estão dando hate em outro lugar. Deixa. As pessoas falarem. Falar a opinião delas. Que ninguém se importa, entendeu? Por que você vai se importar com isso nesse momento? Tipo... Ai, que agonia. O ponto central tinha que ser... Sei lá. Só confortar e... E rezar. Orar. Mandar energia boa. Seja lá no que você acredita. Para os fãs e para as pessoas que esperaram anos, luz... Para ir num show dela em Viena. Que não vai acontecer por causa de uma maldade sem tamanho, tá ligado? É, tinha gente falando... Ai, porque eu apostei no Mastermind. Já, com todo respeito. Vai tomando seu cu, sabe? Porra, não tinha ninguém no Swifting dando hate nem nada. Aí começou um povo a falar de Twitter, de não sei o que. Aí começou. Aí vem gente falando, tipo... Ai, porque eu estou vendo coisas horríveis. Ai, porque não sei o que. Gente, se você está vendo coisas horríveis, guarda para você. Entendeu? Não fala lá. Ninguém quer saber lá. Estava todo mundo tentando se distrair. Pelo amor de Deus. Pra ser pra isso que aquele canal existe. Sabe? Uns bagulhos... É difícil controlar. Não, mano. Pô, são 30 mil pessoas no meu Discord. 35, sei lá. 35 mil pessoas. Só que eu estou lá o tempo inteiro, véi. Então eu estava me fazendo mal ficar no meu próprio, na minha bolha. E aí eu tive que falar por causa disso. E primeiro, se você é uma pessoa, um ser humano, consciente. E a primeira coisa que você pensa, quando você vê que um show foi cancelado por ameaça terrorista, tá? Por ameaça terrorista, linkada ao Estado Islâmico. E a primeira coisa que você pensa é, nossa, vai diminuir o box office da tour da Taylor. Ela vai ganhar menos. Ai, porque cantora tal vai passar. Você é doente. Desculpa, mas você não pode conviver em sociedade, sei lá. Vai pra um psiquiatra, te interna, não sei. Eu sou antimanicomial, mas eu quero que você se foda muito. Você é um sem noção do caralho. Todo respeito do mundo, mas sério, vai tomar no seu cu. Não é possível que isso seja a primeira coisa que uma pessoa pense, sabe? Quando vê isso. Tipo, é loucura já. Não só o Twitter, mas as redes sociais, a falta de humanidade já tá intrínseca no seu cérebro, no seu ser, que nem chamo de humano. E você já, a salvação já tá longe. Então procura psiquiatra agora. O quanto antes. Entendeu? Pô, vai tomar no cu. Ai, credo, mano. Parece coisa de, sei lá, velho. Nossa, Deus me livre. É, e outra coisa. Ai, nossa, que preocupação com o dinheiro da Taylor. Ah, vai se foder, velho. Vai se foder. É, e se for... Exatamente. Se for piada, eu não sei se é pior ainda. Ô Daninha. Porque... De Aninha, desculpa. Porque... Quem que faz piada depois de três shows serem cancelados por ameaça terrorista do Estado Islâmico? Entendeu? São pessoas que querem aproveitar a maravil... Tipo... O que... Tipo assim, a maravilhosidade que é viver a De Eras, tá ligado? Tipo, a maravilhosidade real que é viver esse momento. A De Eras é incrível. É tudo muito incrível. É um momento que, tipo... Você vai lembrar a sua vida inteira. Então são pessoas que tiveram isso ceifado por pura maldade, tá ligado? E que poderia ser muito pior se realmente acontecesse. Poderia acontecer uma tragédia inimaginável, tá ligado? E aí, véi... Eu fico muito puta de... De ter que... Ser obrigada a ler coisa... Ai... Ser obrigada a ver gente emitindo opinião... Bosta. Tá ligado? Opinião merda. Porque... A primeira coisa que eu senti quando eu li aquela notícia de que tinham sido cancelados os shows foi do dia 17, véi. Aquela angústia que não acabava nunca. Aquele nervoso. Aquela... Tipo... O dia 17 pra mim, eu já falei pra vocês, é agridoce. Eu não escondo de ninguém que a minha De Eras no Rio de Janeiro foi super agridoce. Nunca escondi isso. Inclusive, me enchem a porra do saco por falar que... A minha admiração pela Taylor naquela época mudou de uma forma que... Ela continua sendo a artista que eu mais admiro. Sou muito fã e tal. Mas que... Entendeu? Uma coisa lá naquela... Pra mim, não volta mais desde aquela época. Tá ligado? Desde aquele dia 17. Não volta. E tem gente que me enche a porra do saco até hoje. que é fã insuportável de Twitter que não sai na casa, não toca uma grama. Não tem um amigo, além de amigo de Twitter que enche o saco falando Ai, que fãs são essas? Que falam que a Taylor estragou tudo. Que botam a culpa na Taylor. Eu nunca culpei a Taylor por nada. Vai tomar no seu cú. Eu, hein? Enfim. Eu nunca neguei que aquele dia 17 foi agridoce pra mim. E toda a experiência do Aderas nos Estados... Nos Estados Unidos não, desculpa. No Rio de Janeiro. Foi muito agridoce pra mim. Foi muito agridoce. Tipo, quando eu paro pra pensar eu penso, caralho, eu vi Stay Beautiful. Eu fiquei muito feliz. E aí eu lembro que eu fui embora logo depois disso. Eu fui embora logo depois das Secret Songs porque, tipo, não tinha condição de ficar lá. Eu vi as Secret Songs lá de fora já, praticamente. Fora, entre aspas, porque eu tava atrás do Tapume. Onde tinha algum ar circulando. Ar quente, mas algum ar circulando. Então, era onde eu conseguia, sei lá, ficar respirando. E eu não consigo parar de pensar nisso. Toda vida que eu lembro da Aderas, eu lembro disso. Eu lembro que eu passei muito mal. Eu lembro que eu vi pessoas passando muito mal. Eu lembro que eu vi pessoas... Eu lembro que eu quase morri. Entendeu? Tipo, não é um negócio... Pô, eu lembro de ver o meu namorado chorando desesperado. Sabe? São coisas que você não vai esquecer. Que não vai... Ai, porque tem todo o espetáculo, você vai esquecer daquilo. Não vai, véi. Não vai. Passaram meses já e eu não esqueci. A primeira memória que eu tenho é isso. Então, não tem como mudar isso, infelizmente. Véi. Porque é foda. É foda falar o... Quem tava lá no dia... Quem não tava no dia 17 não vai entender. Mas não vai mesmo. Porque só quem tava naquela sensação no dia 17 sabe exatamente como foi... Como foi. Mesmo que tenha tido uma puta de uma experiência. Mesmo que não tinha... Mesmo que não tenha acontecido nada de grave com a pessoa. Ela vai saber o que é. Porque com certeza ela tava lá e ela viu pessoas sendo carregadas o tempo inteiro. Sabe? Ela viu pessoas desmaiando o tempo inteiro. Ela viu como tava o estado daquele mini posto de emergência podre. Eu não posso falar muito mais sobre esse dia porque tem... Eu entrei na justiça, né? Então eu não posso falar sobre muita coisa relacionada a isso. Mas tipo... Quem tava lá tem noção. Basicamente. Ah, é... Oh, Cassie. Daí tem gente que tipo não liga pra nada e começa a falar Ah, porque a culpa é da Taylor Swift por fazer uma... Não sei o que tão grande. Ah, porque ela tinha que parar toda a turnê. Porque ela tinha... Dá muita canseira. Dá uma canseira grande. Dá uma canseira muito grande. Mas tem... O quê? Duas semanas que crianças foram tipo assim... Esfaqueadas, sabe? Num evento relacionado a Taylor. Então não é à toa. Não é do nada que ela tá sendo alvo de alguma coisa. Não é? Não foi do nada esse negócio do Estado Islâmico estar planejando um atentado terrorista no show dela. Não foi do nada, mano. Sabe? É uma parada séria. Eu não tô entendendo aonde mora a piada nisso tudo. Entendeu? Eu não tô entendendo aonde... Qual é o espaço que tem pra fazer alguma piada sobre isso. São... Foram crianças que... Sabe? É bizarro. Entendeu? É bizarro. E eu... E é o que eu falei pra vocês. Quando eu falei aqui que eu queria que a Darius Tour acabasse em 2024 mesmo e tipo... É isso. Ela já fez história com tudo em relação à Darius Tour. Não tem mais. E ela tá muito grande. Ela tá num patamar muito gigantesco que ela nunca chegou na carreira dela. Entendeu? Ela nunca chegou nesse patamar que ela tá agora. E nem eu que sou fã há um bilhão de anos e nem quem é fã novo imaginava isso. Tipo, eu nunca imaginava que ela ia, sei lá, vender o que ela vendeu com o Torture Poets Department. E eu acho que ela não vai vender isso de novo. Tá ligado? Eu não acho que ela vai vender isso de novo. Ela tá tipo... Ela tá muito... Enfim, as pessoas que são maldosas, que são desumanas, elas veem isso como alvo. Então, a Taylor Swift, ela precisa terminar essa Darius Tour logo, parar e se priorizar, tá ligado? Não é negócio de vai ficar tempo sem lançar, mas são eventos. A minha opinião naquele momento e continuo tendo a mesma opinião que eu tenho no momento em que eu estava. Naquela semana em que eu fiz aquela live falando tudo que eu passei no dia 17, eu continuo tendo a mesma opinião. Algo mudou na minha admiração por ela. Não necessariamente eu... Nossa, nunca mais vou ouvir, não sou mais fã, não sei o quê. Eu continuo sendo fã, continuo sendo apaixonada por ela, continuo ouvindo, continuo querendo muito ir num show, continuo... Tudo igual. Mas algo mudou lá, depois de tudo aquilo, entendeu? Enfim, é muito doido, velho. Bel, e com toda a sua frustração e traumas daquele dia, tu ainda foi super comedida e respeitosa com a situação. É porque eu tava lá, sabe, Panem? Então, tipo... Eu acho que eu nunca seria uma pessoa que chega depois... Depois de ter passado por tudo que aconteceu naquele dia 17, que chega e fala com toda certeza e impõe a opinião e fala É isso e não quero mais saber de nenhuma outra, sabe? Eu acho que eu nunca... Nunca faria isso porque foi muito pesado tudo. Foi tudo muito pesado. Sabe? Toda vez que eu penso nesse dia, são coisas só muito ruins que vêm na minha cabeça. Os momentos bons foi quando, sei lá, eu vi a Taylor na minha frente, eu não acreditei, ela tava muito perto. Daí, tipo, eu chorei muito só, eu lembro de chorar muito. Eu lembro de Cruel Summer. Aí eu sentei, porque eu não tava aguentando. Aí, na hora de Fearless, eu também chorei muito, tipo, no início de Fearless. Aí eu levantei, cantei, tipo, início, mais ou menos. Eu lembro de pouca coisa num todo. Todo o ato do Reputation eu vi sentada. As Surprise Songs, tipo, eu não tava... Na hora do Folklore, eu não tava conseguindo ficar nem ali na rampa. Eu tava lá na rampa. Só que, na hora... Ali na rampa, começaram... A equipe da produtora começou a falar pra sair o pessoal da rampa, que era onde tava entrando um ar. E ele falou, ah, sai da rampa, sai da rampa, não pode ficar aqui. E aí, em vez de voltar lá pra onde tinha o povo todo, eu fui lá pra fora. Eu prefiro ficar lá fora. E aí eu consegui, tipo, sentar lá fora. É, do lado de uma barraquinha de pipoca, assim. E eu conseguia ver a Taylor muito de longe, óbvio. Mas eu consegui ouvir Stay Beautiful e Suburban Legends, que foram as Surprise Songs. E aí, depois disso, eu fui embora. É, em São Paulo eu ouvi o show inteiro. Mas, tipo, as coisas que eu lembro são muito... Embaçadas sobre esse dia. Mas o que eu mais lembro, assim, tipo assim... Chega e fala, ah, no dia 17. O que eu mais lembro são eu passando mal, eu pedindo isotônico. A equipe da Taylor brigando com a equipe da produtora que trouxe ela. Falando pra dar água pro pessoal. E a produtora falando, não, tem que pagar pela água. E eu me lembro de, tipo, de quando eu acordei do desmaio que eu tive. Eu não lembro de desmaiar, mas eu lembro que quando eu acordei do desmaio que eu tive. Tinha um menino tirando foto minha atrás de uma mochila dele. Tipo assim, eu já fui num lugar escondido onde tinha sombra. Que era ali na bilheteria do Engenhão. E o Matheus tava me abanando. Eu desmaiei por, tipo, pouquíssimo tempo. E quando eu acordei, o menino tava, tipo, atrás, assim, da mochila, tirando foto. E eu só vi ele, tipo, de relance. E aí é isso, né? Essa foto deve ter, nossa, ele deve ter mandado pra algum amigo e achado muito engraçado. E foi isso. Teve gente, é, teve gente que pediu pra tirar foto comigo também quando eu tava passando mal. Mas eu não sei se a pessoa sabia que eu tava passando mal, sabe? Então eu só... Oi, Oliver, bem-vinde. Muito obrigada pelo seu Sui Prime. Que nojo, mano, que nojo. Eu queria encontrar esse cara hoje em dia, mano. Eu amassaria ele na porrada, juro por Deus. Sim, né? Negar em água... Tipo, eu sei que é difícil acreditar pra quem foi nos outros shows. Porque, tipo assim, quando eu fui no show de São Paulo, do dia 25, cara, as pessoas estavam jogando água. Sabe? Tinha o corpo de bombeiro, tava, tipo, jogando água pras pessoas. Deu assim, gente, que isso? Sabe? Eu ficava assim, que isso? Que loucura, mano. Tipo, eu tava achando, tá, mas eu tenho que pagar quanto? Aí a mulher falou, não, pagar nada. Sabe? Porque era uma outra vibe. Eu fiquei em choque. Sim, fumes. Sim. Eu fiquei em choque. Tu lembra disso? A Rafaela e lembra também. Fiquei em choque deles estarem só dando água, sabe? No último show que eu fui, foi no dia 26, eu fui na Premium. E aí eu fiquei do lado de uma ilha cheia d'água. Era uma ilha cheia de água, assim. Então, tipo, não teve nada a ver com o primeiro dia. O primeiro dia, gente, pra quem foi só em São Paulo acreditar que no primeiro dia a equipe da Taylor estava em inglês pedindo pra traduzirem, pra falar, dá água pro pessoal. O pessoal tá passando mal na fila, o pessoal tá passando mal quando entra, o pessoal tá passando mal lá fora. Dêem água. E eu vi as pessoas da dita cuja, da produtora, falarem, não dá porque tem cambista vendendo, porque a gente tá vendendo lá dentro, porque não sei o quê. Porque é loucura. Tipo, as pessoas não devem conseguir imaginar, tá ligado? Como que foi? Mas foi exatamente assim. Eu vi, foi na minha frente. Na minha frente, eu vi a equipe da Taylor discutindo com a equipe da produtora que trouxe. Entendeu? Eu vi. Então, tipo, assim como eu vi pessoas, tipo, desvaiadas na minha frente, eu fui uma pessoa dessas. Eu fui uma das pessoas que, tipo, tava lá dentro e chegava e não parava de chegar a gente, não parava de chegar a gente. Eu fui uma das pessoas que, ela simplesmente botou rivotril embaixo da língua e foda-se, e por isso eu poderia ter morrido. Se não fosse aquelas duas enfermeiras, eu poderia ter morrido. Ponto. Foram duas enfermeiras que, por, sei lá, não sei o que aconteceu, elas viram que eu não tava bem, que, tipo, eu tinha caído no meio do show. E aí o Matheus me botou mais num canto assim e elas chegaram na hora, perguntaram o que que aconteceu. O Matheus explicou rápido. Tipo, ela tá mal desde, ela tá mal faz umas cinco horas já e os caralho. E aí elas botaram a minha perna pra cima e foram correndo pegar sal com o cara da pipoca. E foi isso, assim, que eu me lembro mais, sabe? É, porque, tipo, assim, e eu ainda ouvi, sabe? Eu lembro que depois dela me dar o rivotril, eu ainda ouvi ela falar, tipo assim, ah, quando você chegar, tipo, em Santa Catarina, procura lidar com esse nervosismo e tal, em psiquiatra e psicólogo, sendo que eu já fazia uso de medicamento e eu já tava em psicólogo. Ela não me perguntou nada de medicamento, ela não me perguntou nada de... ela não me perguntou nada, ela só botou o rivotril embaixo da minha língua. E foi isso. Clonazepam e rivotril, gente. Clonazepam e rivotril. Eu não tava com nenhuma crise de ansiedade, eu não estava nervosa, eu não tava passando mal, eu tava... Não, eu tava passando mal, mas eu não tava nervosa, não tava, tipo, desesperada pra ver a Taylor. Eu só queria ficar em pé. Eu queria ficar em pé, só. E aí foi essa a resposta que eu tive, esse foi o tratamento que eu tive lá, entendeu? Então, pra quem foi em outros shows, é muito... é muito doido parar pra pensar que, tipo, não é possível que dia 17 foi assim. Pois é. É... é misoginia, é despreparo, tá ligado? Porque quando tem homem lá no... lá se socando, se matando, se esfaqueando por torcida, ninguém coloca um Clonazepam embaixo da língua deles, sabe? Então, enfim... Sim, chaleira, é por isso que eu não tô mencionando o nome da... da produtora. Carimba. Walter Moraes mandou 10 reais e 13 centavos. Bel, eu tava no dia 17. E um dos meus desejos era ter visto o voce, mas eu nem conseguia ficar de pé. Foi terrível. Cheguei chorando em casa. Eu não me lembro... Eu não me lembro... É... A gente contratou um motorista e eu não me lembro de... do trajeto engenhar um hotel. Eu não me lembro de nada. O Matheus falou que eu tava falando o tempo inteiro que eu ia vomitar até chegar no motorista. Tipo, eu tava falando o tempo inteiro, eu vou vomitar, vou vomitar. Eu não... nem lembro se eu vomitei. Eu vom... Ô, Matheus! Eu vomitei nesse dia 17 no caminho indo até o motorista. Tá. Não mais quase. Ele falou. E aí eu só me lembro disso. E quando chegou, eu só me lembro de falar pra ele pra ligar o ar. Tipo... E eu acho que o Matheus já tinha falado alguma coisa com ele, ou ele já tinha se tocado. Porque quando eu entrei no carro, eu lembro... Nossa, gente. Eu lembro de, tipo assim... Parece que eu tô... Que eu tô voltando pra vida. Sabe? Porque o carro tava super gelado já. Então, já tava com ar. E aí... Eu não me... E aí... A única coisa que eu me lembro foi de quando eu saí do carro, eu tava sem tênis. Então, eu tirei o meu tênis no carro. Eu nem me lembro disso. E eu tava deitada. Então, o Matheus me levantou e... E foi isso. E aí, quando chegou lá, tipo... Eu deitei na cama e eu não me lembro direito, assim, das coisas. Tipo... É... Eu lembro que eu fui tentar tomar banho. Eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que comer. O Matheus falou, você tem que comer, você tem que comer. E aí, eu tomei muita água quando eu cheguei no hotel. E aí, depois disso, tipo... Eu fui vendo a gravidade... Tipo, eu fui tendo noção das coisas. Porque tinha muita mensagem. Muita, muita mensagem. Pra mim, tipo... Tinha muita coisa. Pra mim, tipo... Minha mãe tava desesperada. Minha família desesperada. Era... Vocês desesperados. Era gente... Quando eu vi que estavam, tipo, atualizando no Discord, como se fossem notícias. Tipo, a Bel entrou, não sei o quê. A Bel tá sendo atendida. Eu fiquei, tipo, mais nervosa ainda. Sabe? Eu fiquei muito num desespero também, por conta dessas coisas. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi avisar a minha família, né? A minha família... Quando eu cheguei no hotel, já tinha saído a notícia de que uma pessoa tinha falecido lá. E a última notícia que a minha família tinha tido de mim foi que eu tava passando mal. E que eu ia ser atendida. Então... Dá pra ter uma noção. E aí, eu conversei com eles. Falei que eu tava bem. Bem, entre aspas. E aí, depois que confirmaram mesmo tudo, foi... Foi tudo horrível. Jogstrap underline do underline de Deus enviou 50 bits. Dia 26, eu peguei grade em SP. Na minha frente tinha um menino que era fã e só conseguiu ver o show P que estava trabalhando dando água. Ele estava desesperado pra dar água. Eu ajudei muito o Divo, literalmente, jogando água pra trás. Nunca tinha visto aquilo, nunca vi tanta água junta. Sim. Na saída eu não via o chão do Allianz de tanto copo de água no chão. Eu literalmente chutava copos. Eu ainda voltei pra casa com cinco copinhos gelados na bolsa. Ouvir historias do dia 17 parece outro mundo. Sim. Era uma doideira, mano. E detalhe, depois eu fui... Como eu decidi processar, né? Tipo, eu reuni várias coisas e eu fui olhando o quanto que a gente teve que gastar com água. E foi mais de 600 reais que eu gastei com água lá dentro pra ainda quase morrer dentro do Engenhão. Porque sem água pro pessoal, sem nada. Mais de 600 reais. Se você tem noção disso. Carimba. Vai Corinthians mandou 10 reais e 13 centavos. Aí me dizem que eu buscava alguém tipo de compaixão. Tava culpando a Taylor por tudo. E me julgam até gagageto por ser Swift. Isso destruiu meu psicolog. Mano, eles se fuderem, mano. Não tem que dar satisfação pra ninguém sobre as coisas que você gosta, sabe? Imagina pra quem foi com dinheiro contado, sabe? Fumanda. Júlia. Ó, tem muita gente que pergunta isso. Tava quanto a água? Não sei. Porque tinham pessoas que estavam vendendo por 10 reais. Tinham pessoas que estavam vendendo por 13 reais. Tinham pessoas que estavam vendendo por 20. Tinham outras que estavam vendendo por 8. Qualquer pessoa que aparecia com água, a gente comprava. Qualquer pessoa. Entendeu? Que aparecia com água. E aí chegou um momento em que acabou a água. Que eles estavam vendendo. Eles começaram a vender só aquela que é um plástico. Sabe? Que é tipo uma... Um... Ai, é uma água num plástico. Não sei explicar. Não sei mais nem falar direito. Porque esse dia me dá um terror. E aí... O que que aconteceu? Toda vida que o Matheus ia comprar água, ele tinha que comprar mais de uma. Porque uma era só pra eu jogar em mim. E a outra era pra eu colocar na minha nuca. Então, assim... Antes... Antes lá, a gente já tinha gastado muito com água. Antes de ir pra lá. Dentro do coisa, a gente gastou mais ainda. Dentro do engenhão. A gente gastou mais ainda. Sabe? A gente gastou mais ainda. E tipo... Quase sempre ele tinha que comprar 3. Não era nem 2. Quase sempre era 3. Eu precisava beber a água. Eu precisava... Jogar em mim inteira. Porque durava, tipo... Era um alívio que, tipo... Durava segundos. Mas era um alívio de, tipo... Meu Deus, tô viva. E botar na minha nuca, no meu pescoço, a outra. Sabe? Que durava também, sei lá... Menos de 5 minutos. Porque logo já ficava quente. Foi 59,9 graus. Que... Que marcou aquele dia dentro do engenhão. 59 graus. Não, tipo... Quando eu cheguei no hotel. E aí confortei já a minha família. Confortei vocês. Eu não lembrava que eu tinha mandado um áudio. Pedindo desculpa por não ter conseguido atender o pessoal lá. Eu lembro do momento que eu não consegui mais atender. E eu comecei a me desesperar ali. Porque eu não conseguia mais atender o povo. Tipo, formou uma fila muito grande. E aí eu não conseguia... Atender o pessoal. Mas porque eu já tava começando a ficar com a pressão baixa. Eu nem me lembro desse áudio. Eu ouvi depois. E tipo, nunca mais ouvi. Ele. Nem quero. E sei lá. As memórias são muito confusas desse dia, sabe? Sendo sincera, assim. Eu não lembro desse áudio. Eu não sei de nada. Tipo, o Matheus que tava entrando em contato. Tipo, falando com o Vini. Eu lembro que o Vini e o César estavam mandando mensagem. Tipo, toda hora perguntando. Desesperados também. E aí depois... É... A minha família, sabe? Tipo, tava um desespero, assim. Tiveram duas meninas que não conseguiram ingresso pro show da Taylor. Elas estavam, tipo... Ajudando o pessoal da fila. Duas meninas. É... Cara, como é que eu não... Era Yasmin o nome de uma, né? E o nome... Eu não lembro o nome da outra. Mas, tipo... Ela me conhecia. E aí... Ela foi super respeitosa, assim. Tipo, ela falou que me conhecia e tal. E aí me deu um abraço. Ela perguntou se eu tava bem. Eu falei que não. Aí ela... Tipo... Eu já tava com água. Ela perguntou se eu queria mais água. Eu falei que sim. Aí ela me trouxe mais água. Porque ela foi comprar sei lá onde. E aí... É... Aí eu já queria pagar ela. Ela falou que não precisava. E ela me trouxe bala também. Eu me lembro disso. Ela trouxe bala porque ela falou que eu precisava de dar... Quando a glicose eu precisava. Aí, tipo... Eu comia bala. Pirulito também. Ela trouxe uns negócios assim. E eu comi uma bold. No co... Eu dei... Uma mordida na barrinha de proteína. Eu quis vomitar. Uma mordida. Tipo, eu dei uma mordida e eu quis vomitar. Então, tipo... Eu já sabia que eu não ia conseguir comer. E aí... Essas meninas foram atrás de isotônico. Porque... Eu sabia que eu precisava... De isotônico. Mas não tinha em nenhum lugar. E quando eu fui ser atendida... Eu pedi isotônico. E falaram que não era caso de isotônico. Que eu não precisava e tal naquele momento. E tipo... Ai! Eu me conheço. Eu sei que eu tenho pressão baixa. Eu sei que eu tenho anemia. Eu sei que eu precisava de soro. Não era nem de isotônico. Eu precisava de soro. Naquele momento. Só. E aí elas falaram isso. Nossa! E quando eu lembro... Tipo, me dá muita raiva, cara. Só que eu não tinha reação nenhuma. Eu só queria continuar lá dentro. Porque o ar lá tava no... Sei lá. 15, sabe? E eu queria continuar lá dentro. E aí eu me lembro que... Tipo, eu pedi pra ficar lá dentro. Daí a primeira médica que tava lá falou que... Eu não sei se era médica. Ou enfermeira. Sei lá. Não era médica. Ela falou que eu podia ficar lá dentro. Até eu me sentir melhor. E aí beleza. E aí eu falei... Olha, eu tô me sentindo melhor. E eu tô vendo que tá lotando cada vez mais aqui. E eu não quero incomodar. Então eu vou sair. E eu vou ver se eu consigo ficar ali fora. E se eu não conseguir ficar ali fora. Eu volto pra cá. Beleza? Daí ela falou... Beleza. Tu volta pra cá na hora. E aí foi quando eu saí. Eu peguei a grade ali do diamante. Né? Consegui ficar ali na gradezinha. Fui sentar. Queimei a minha coxa. Eu estava de shorts. Então quando eu fui sentar. Eu queimei a minha coxa. Porque eles acharam uma ótima ideia na grade. Ter um chão de metal. E aí eu só não tive queimadura pior. Porque na hora que eu sentia. Eu pedi pro Matheus me levantar. Tipo, me levanta. Eu fiquei desesperada. E aí eu fiquei... Nem cinco minutos ali. Tipo, eu fiquei uns dois, três minutos ali. Eu vi que eu não ia conseguir ficar lá fora. Eu falei pro Matheus. Eu vou lá de novo. No atendimento. E aí eu fui no atendimento. E... Era outra médica que estava lá. Tinha uma mulher que era do... Do bombeiro também. Ou... Sargento. Sei lá que porra. Era aquela desgraçada. Ela estava lá também. É... E aí a outra médica que me falou que eu podia voltar. Ela não estava lá. Acho que ela tinha ido buscar alguma coisa. Porque depois ela voltou. E aí quando eu cheguei lá. Eu falei. Olha, eu já tinha vindo aqui e tal. E ela falou que eu podia voltar. E aí essa daí. Que estava lá na maca que eu fiquei. Tipo, eu fui pra minha maca, né? Que era mais lá no canto. Pra não incomodar ninguém. E ela falou. Moça, você não pode ficar aqui se você já foi atendida. Eu vou te enviar lá pro hospital então. Se você está se sentindo mal ainda. Aí eu falei. Então, o meu problema é que eu estou com... Eu estou... Eu preciso muito ficar no ar. Tipo, eu não estou conseguindo ficar em pé lá fora e tal. Eu estou muito mal. De... Eu tenho pressão baixa. Então, eu já sei que eu não estou muito bem e tal, tal, tal. E aí ela pegou e falou. Então, independente. Você vai ter que preencher esse formulário. E você vai ser enviada pro hospital. E você vai perder o show. Ela falou assim. E aí eu falei. Moça, eu não ligo pro show nesse momento. Tipo, não é a minha maior preocupação. Eu só quero mesmo ficar bem. No caso, pra conseguir andar. Queria andar. O negócio era assim. Entendeu? Foda-se o show. Porque aí ela falou. Então, os portões já estão abrindo. E vai piorar. Vai entrar cada vez mais gente. Então, você vai preenchendo isso aqui. Pra você dar entrada no hospital. E você vai ser encaminhada pro SAMU. Eu falei. Tá bom, então. Daí ela pegou e falou assim. E você tem certeza? E aí você vai perder o show. Você tem certeza? E aí eu falei assim. Então, tinha uma outra médica aqui. E ela falou que eu podia voltar aqui. E ficar por conta dessa... De como eu estou. Daí ela... A moça falou. Tô seguindo um protocolo. E ela não era médica nem nada, tá? Eu tô seguindo um protocolo. E esse protocolo é que você não pode ficar aqui se é reincidente. Você vai ter que ser encaminhada pro hospital. E essa parte eu entendo. Realmente existe um protocolo. Óbvio, né? Tem que existir um protocolo. O problema é que era uma pequena barraquinha de dois cômodos. Pra... Sei lá, gente. Gente que chegava passando mal e desmaiando a cada minuto. E aí eu peguei e falei pra ela que assim. Moça, eu sei que existe um protocolo. Mas eu fui garantida de que eu podia ficar aqui. Daí ela perguntou quem que garantiu. Aí eu falei. Foi a doutora tal. Ela falou. Ah, mas ela não tá aqui. Aí essa doutora voltou. E quando ela voltou. Eu falei. Moça, você lembra que eu falei pra você que eu ia voltar e tal? Daí ela falou. Não, eu lembro. Eu lembro. Tipo, ela falou pra mim. E aí essa moça que era do bombeiro ou do... Eu não sei se ela é bombeira até hoje. Ou se ela era só de algum cargo público. Não sei que porra ela era. E nem quero saber. E aí essa moça, essa mulher pegou e falou assim. Pra doutora. É, mas ela não pode ficar aqui. Você informou errado. Ela falou. Olha, eu já tirei a sua pressão. Já tirei a sua saturação. E eu tava tipo assim. Tava tudo... A minha saturação. Gente, eu juro. Meu coração tava tipo 150, 140. Tava muito alto, sabe? E ela falou. Você tá super ansiosa e super nervosa. Você tá muito nervosa. Daí eu falei. Não, eu não tô nervosa. Eu tô agoniada porque eu quero ficar bem dela. Então, essa sua agonia tá te deixando nervosa. Daí eu falei. Moça, mas você tá me deixando nervosa com essa conversa. Porque eu não tô nervosa. Ela falou. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Daí ela foi lá num canto. Ela voltou. E ela falou. Abre a boca que eu vou botar essas três gotinhas de clonazepam pra você se acalmar. Você vai ficar melhor. E aí, se você precisar, você volta aqui. E aí a gente te encaminha pro hospital direto já. Ela falou assim. E sabe quando dá, tipo assim, dá um apagão em você? Porque, tipo, quando ela falou clonazepam, a única coisa que eu consegui associar é que... Isso foi em novembro. Eu tinha começado meu tratamento psiquiátrico em outubro. E eu comecei ele tomando o Rivotril. E eu parei de tomar o Rivotril porque não fazia nenhum efeito em mim. Tipo, o efeito que era pra fazer em mim não fazia. Então, tipo... Ela literalmente falou. Ó, vou botar essas gotinhas em você. E aí você, tipo, já colocando. Falando pra eu abrir a boca e já colocando. Entendeu? E aí ela falou. Olha, e quando você chegar em Santa Catarina, você vai dar uma olhada. Porque você é super ansiosa, nervosa. Isso pode ser muito ruim pra sua vida. Ela falou isso. E, tipo, assim, eu ouvi. E aí eu ouvi assim, tipo... Sabe? Eu ouvi e fiz assim. E eu fui saindo. Porque eu vi a gente chegando desmaiada. Eu vi a gente chegando vomitando. Gente morrendo. Então, eu só, tipo... Mano, tá. Eu vou ali com o Matheus. Aí, quando eu cheguei com o Matheus, ele já falou. Tipo, na hora ele falou assim... O que que te deram? Aí eu... Daí que eu me toquei. Tipo, comecei a me tocar das coisas que estavam acontecendo. Mas eu fui me tocar mesmo depois de tudo. Eu fui me tocar mesmo depois de tudo. Tipo, do que eu poderia ter falado pra aquela mulher. E tu nem me fez uma pergunta, sua filha de uma puta. Sabe? Sua filha da puta do caralho. Tu não me fez uma pergunta. Eu já usei essa porra de clonazepam. Imagina se eu fosse uma pessoa que não pudesse. Ou que eu tivesse reação a clonazepam. Vocês têm noção disso, gente? A Rivotril? Tipo, imagina se aquelas enfermeiras não aparecessem. Então, é sempre um si que eu vivo desse dia. Sabe? O dia 17 pra mim é sempre um e si. Tipo, se eu não tivesse começado meu tratamento com clonazepam. Se eu não tivesse encontrado aquelas enfermeiras que me ajudaram. Se eu não tivesse com o Matheus lá, que ficou me abanando o dia inteiro. Jogando água em mim o dia inteiro. Levantando a minha perna. E tipo, ele tava desesperado também, tá ligado? Então, tipo, quando a gente contou isso logo naquela semana que eu tava muito mais fragilizada, óbvio, né? Do que eu tô agora. Tipo, até o Matheus chorou no meio do coisa. Porque foi um negócio que, tipo, ele falou que parecia que só eu ia te perder. E é isso, sabe? Teve uma hora que tu só deu um desmaio lá e parecia que tu só não ia voltar. E é isso. Então, tu vê, tipo, contando pra vocês já parece horrível. Imagina tu viver isso, sabe? É só um negócio que eu nunca vou me esquecer. Entendeu? Tipo, ficou uma marca que eu não vou esquecer naquele dia. Por mais que eu tente. Por mais que, tipo, eu tente ressignificar e tal pra caralho. Eu nunca mais vou num show produzido por essa empresa. Nunca mais. Porque é muito doido. Porque no voo de volta de São Paulo eu falei, nossa, como foi uma experiência diferente e tal, né? Pro Matheus. E aí eu falei, olha, dessa empresa eu não vou aí nunca mais. E aí eu parei e pensei, não, mas calma. E se for a Taylor? Aí eu lembrei que foi no show da Taylor que aconteceu isso. Então, tipo, óbvio que eu não vou mais. Pode ser a Taylor. Pode ser a Taylor voltando pro Brasil. For essa empresa eu não vou. Pode ser o 21 Pilots a primeira coisa que eu fiz. Quando eles anunciaram foi. Quem que vai trazer? Quem que vai trazer? Porque eu não piso num evento dessa empresa de novo. E eu espero muito que só... Ah, eu não vou nem falar, gente. Porque eu posso me prejudicar falando. Mas eu queria muito só voltar no tempo, naquele exato momento que ela ia botar o cronazepam. E, tipo, dar um tapaço na mão dela e falar que ela não sabia de porra nenhuma, sabe? E fazer o caos. Só que eu não tinha força nem pra nada. Tá ligado? Não tinha força pra nada. Mas eu queria voltar com o ódio que eu tenho agora. Não, eu não pretendo, jurídico. Eu vou só no de Curitiba mesmo, no do Clancy. Eu fiquei muito feliz porque eu fui convidada pelo eventinho. E, inclusive, o Matheus também, né? Então, eu e o Matheus, a gente ganhou o nosso ingresso. E aí, eu já tinha comprado. Porque eu fiquei desesperada. E aí, eu dei ingresso pra alguma mod. Tentei dar o ingresso. Aí, elas quiseram pagar. Aí, começou esse surto aí. Tentei dar o ingresso. Tentei dar o ingresso. Tentei dar o ingresso. Obrigado.